Nós recebemos agora o vídeo de um assalto no Marcos Freire 2, que aconteceu na noite de ontem. Segundo informações, os dois marginais chegaram, você tem imagens na tela, os dois marginais chegaram em uma moto, assaltaram os clientes de uma lanchonete próximo à Praça das Quadras e fizeram um arrastão nas regiões da... na região das ruas 39 a 44. Perceba aí nas imagens, eles chegam nesse restaurante, um fica parado, o outro desce com capacete, com arma na mão, me parece uma pistola, e aí eles com a moto fazem a limpa no restaurante e vão fazendo uma arrastão em mais duas ruas, em mais duas ruas lá do Marcos Freire.